Gente, olha, hoje o Ver Mais fala como é treinar no frio e a gente recebe aqui o atleta do vôlei, o Thiago. Thiago, é bem diferente, né? Eu vou te dizer, a gente estava comentando ali com o Rodrigo, que a gente fica com mais preguiça. Agora vocês não têm, né? É trabalho e tem que ir treinar. Seja muito bem-vindo aqui no Ver Mais. Muito obrigado, meus cumprimentos a todos os telespectadores aí do Ver Mais. E realmente, para o atleta, para a atividade física, sempre a temperatura ambiente mais agradável, mais amena, é mais motivadora. Porém, nós como atletas profissionais temos que respeitar sempre uma rotina de trabalhos e de forma alguma abrir mão. Ainda mais por uma questão que não nos cabe controle, que é a questão climática. Exatamente. Então, o que o atleta precisa fazer em situações como essa, de um frio abaixo da média, para a maioria dos atletas que são de regiões do país mais ao norte, é utilizar das ferramentas e recursos disponíveis para se poder enfrentar um cenário climático como o atual. O que muda? Assim, né? Ah, eu vou treinar no verão os cuidados e os perrengues que tem, assim, algumas coisas. Sei lá, baixa a pressão, fica com um pouco mais de preguiça, se sente mais cansado. E aí, no inverno, tem um problema que eu acredito que as lesões podem se tornar mais recorrentes, por conta que se não estiver bem preparado, né? Sim, exatamente. O atleta, ele já vai saber, através da programação da equipe, qual será o seu trabalho daquele dia. E, em cima disso, ele tem que recrutar todos os recursos, desde vestimento até suplementação, para que ele consiga estar muito bem preparado, bastante estruturado para conseguir realizar as atividades do dia. E, como a gente pode falar de calça térmica, camiseta térmica, suplementos alimentares que irão ajudar naquelas sessões de treinamento contínuas e seguidas. Então, o atleta, ele é mais um desafio, a condição climática é mais um desafio na rotina de trabalho de um atleta, que sempre tem como característica da profissão, precisa superar desafios. Essa questão da temperatura, ela pode ser resolvida de uma maneira bastante objetiva, através da organização, se preparando para poder fazer da maneira adequada. Pois é, bacana. E, olha só, vocês, agora na pandemia, não tiveram algumas competições, ficou tudo diferente para todo mundo, inclusive para quem é atleta, né, gente? Mas, vocês continuam se preparando, até porque logo devem iniciar as competições, e aí vocês vão ter que estar com esse preparo físico aí em dia. Sim. O calendário do esporte, da modalidade voleibol, precisamente, está acontecendo. As equipes, elas vêm trabalhando suas partes físicas, técnicas e logo um pouquinho mais à frente, parte tática também, para a temporada que irá, que está há uns quatro ou cinco semanas já na ativa, e que tem mais uma prospecção de uns nove meses até o final dessa temporada. Então, as equipes estão... O vôlei está acontecendo de portões fechados, mas está acontecendo a temporada da modalidade. Como que vocês estão treinando? Qual que é a rotina de treinos? Que tipo de exercício? É de manhã? É à tarde? Como que é? Sim, um atleta profissional, ele treina uns cinco a seis dias na semana, dois turnos praticamente todos os dias, aonde pela manhã se faz bastante parte física e parte técnica. Quando se fala físico, é treinamento de força, cardiorrespiratório, e quando se fala em treinamento técnico, se fala de fundamentos da modalidade, fundamentos de voleibol. Então, ele vai para casa, se alimenta, descansa, e à tarde ele retorna para uma atividade mais tática, que é o conjunto da modalidade, aonde é uma parte mais importante, talvez, do voleibol. Então, se trabalha de forma coletiva, se fazendo realmente, que é uma característica muito grande da modalidade, que é a interdependência. Então, de tarde se faz esse trabalho. Isso, geralmente, seis dias na semana, com um intervalo de uma quebra de um período na metade da semana. Então, é uma carga horária bastante puxada, e superando, provavelmente, as quarenta horas... Superando as quarenta não, mas chegando muito próximo das quarenta horas de um trabalhador normal. Legal, gente. Olha só, cheguei a ficar cansada de tanto você falar que treina duas vezes por dia. Muito legal saber da rotina de vocês. Vamos ficar aqui na torcida e na expectativa já pelas competições. Seja sempre bem-vindo aqui no Ver Mais. Muito obrigado.